É pra dançar! Eu vou dançar farró, vou cair na balada, chamar a mulherada, cair na condição, balanço o paredão, DJ toque mais uma, tá rocha, tá na rua, tá na boca do povão, vem dançar meu povão, esse falzão pegado, chega pra cá morena que eu danço com você, agora eu quero ver, eu vou te deixar louca, eu beijo a tua boca e dessa vez você vai ver. Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e vou fazer só com você, fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e dessa vez você vai ver. Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e vou fazer só com você, fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e dessa vez você vai ver. Eu vou dançar farró, vou cair na balada, chamar a mulherada, cair na condição, balanço o paredão, DJ toque mais uma, tá rocha, tá na rua, tá na boca do povão. Eu vou dançar farró, vou cair na balada, chamar a mulherada, cair na condição, balanço o paredão, DJ toque mais uma, tá rocha, tá na rua, tá na boca do povão. Eu vou dançar farró, vou cair na balada, chamar a mulherada, cair na condição, balanço o paredão, DJ toque mais uma, tá rocha, tá na rua, tá na boca do povão. Vem dançar meu povão, esse forrão pegado Chega pra cá morena que eu danço com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca Eu beijo a sua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca e dessa vez você vai ver Vem dançar, vem dançar E tudo em forrar É dan roxa